Olá, chegamos até você neste dia com muita alegria. Queremos falar das coisas de Deus, das coisas que fazem bem para as nossas vidas, das palavras que trazem bênção, que trazem alegria, que trazem a presença de Deus, que abençoa a nossa vida, que abençoa a nossa casa. No programa de hoje nós vamos estar falando sobre a cruz de Cristo, sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E eu quero ler um versículo com você, nessa abertura, que fala exatamente sobre isso, em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 23, eu quero que você acompanhe comigo aí no seu vídeo. Diz assim, Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo crucificado. Nós vamos falar sobre as últimas horas de Jesus na cruz. As últimas horas de Jesus foram na cruz, como um homem vivo, ele passou as suas últimas horas na cruz e morreu na cruz. Foram seis horas que Jesus ficou naquela cruz. Por que Jesus foi à cruz? Jesus tinha realmente que ir à cruz? Muito tempo da minha vida eu pensava, eu tinha pena de Jesus, eu pensava que Jesus foi, ele foi injustiçado pelos homens. Como é que fizeram aquilo com Jesus, né? Como tanta maldade que fizeram com Jesus. Mas depois eu descobri, quando eu vim a conhecer a Bíblia, quando eu vim a conhecer a palavra de Deus, que Jesus foi à cruz por um propósito de Deus. Ele foi à cruz para nos salvar, para abrir um caminho de volta para que o homem pudesse voltar-se para Deus. Então eu queria que você prestasse atenção na mensagem de hoje. Tem tudo a ver com a libertação que Jesus nos propiciou na cruz do Calvário. Por que Jesus foi à cruz? As últimas palavras de Jesus nos ajudam a entender exatamente o que ele foi fazer naquela cruz. Por que tinha que ser na cruz, né? Então, é exatamente para que eu e você tivéssemos condições de vivermos uma vida vitoriosa. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua família. E é isso que a nossa mensagem de hoje vai estar trazendo para nós, trazendo para você aí na sua casa. Então eu peço que você fique conosco até o final do nosso programa. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer uma oração. Trabalho como cozinheiro profissional numa rede rotissérica de Uberlândia, né? Onde a gente trabalha com carnes. Eu conheci o Bruno César na minha infância. E ele me convidou a vir à Igreja Sara, nossa terra. E vindo aos cultos, frequentando celos na casa dele, né? Uma reunião de jovens. Eu vim a largar o vício do cigarro, o vício da bebida, né? Fui traficante de drogas quase toda a minha juventude. E a minha infância. Passei por várias tribulações. Dei muito trabalho à minha família, a vizinhos, né? Sempre me vendo naquela vida jogada. E fiz o revisão de vidas, né? Que os jovens vão para lá para se converterem, para conhecer mais a Deus. Saber sobre mais a Igreja Sara, nossa terra. Isso me fez muito bem, mas muito bem mesmo. Me fez dar um crescimento sobre a minha vida espiritual, que eu não sabia nada, né? Vivia jogado no mundo. Achava que não precisava de ninguém. Mas a gente não vive sem ninguém. A gente tem que ter o Deus. Jesus Cristo habita hoje dentro de mim. Tenho muita paz. Eu cresci na minha área profissional hoje, que eu sou um cozinheiro conhecido na cidade de Uberlândia. Tenho me dedicado muito a essa profissão. E hoje eu estou aqui para te falar que no ano passado eu fiz um pedido para Deus. Eu gostaria de trabalhar na cozinha do Revisão de Vidas. E Deus me realizou esse sonho. Nesse ano eu trabalhei na cozinha do Revisão de Vidas, dando apoio aos jovens que estão se convertendo como eu. E eu não iria fazer o Instituto de Vencedores da Igreja Sara, nossa terra. Onde forma jovens a serem grandes líderes dessa igreja. E eu vim a fazer, porque o horário do meu trabalho não consentia. Pelas horas não batia, porque eu tinha que estar no trabalho. Isso me interrompia eu estar aqui no Instituto de Vencedores. Mas Deus mudou até o horário do culto da Igreja Sara, nossa terra, para que eu viesse a fazer. O Instituto de Vencedores. Faltam quatro meses, se eu não me engano. Estou me tornando um líder de cela hoje. E hoje eu dedico a minha vida a essa igreja, a Jesus Cristo. E quero te dizer a você, que se você tem de realizar algum sonho na tua vida, não desista. Porque eu passei mais de 20 anos da minha vida com o uso do tráfico de drogas, destruindo famílias. Hoje eu mudei. Hoje eu resgato jovens para essa igreja e para Jesus Cristo. Nós estamos nessa campanha de fé maravilhosa. A vitória da cruz. A vitória da cruz de Cristo. Olha, nós estamos vivendo hoje em que ano? 2014. Quando é que começou essa contagem? Depois de Cristo. 2014, depois de Cristo. Cristo fez uma diferença na história da humanidade. Cristo não foi um homem comum. Ele viveu como homem, 33 anos aqui na terra como homem, mas ele não era um homem comum. Ele era 100% homem como eu e você. Mas ele era 100% Deus. Enquanto homem, ele dependia de Deus, tanto quanto eu e você dependemos. Ele só podia falar com Deus, embora sendo filho, embora vivendo a eternidade com Deus. Ele só poderia falar com Deus enquanto homem. Ele viveu 33 anos como homem aqui na terra, através da oração. Era a única forma que Jesus tinha para falar com Deus. Era através da oração. Então, você que quer falar com Deus, aprenda com Jesus. Você vai falar com Deus através da oração. E você vai falar com Deus pela oração em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Toda oração, ela é assinada com este nome maravilhoso, que a Bíblia diz que é o nome acima de todo nome no céu, na terra, e até mesmo debaixo da terra. Quantos podem dar uma glória a Deus? Bem forte. Aleluia! Que coisa maravilhosa. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E a Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus. Todo nome vai glorificar. Todo ser humano na terra vai glorificar Jesus como Senhor. Amém ou não? Graças a Deus por isso. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. A vitória da cruz. Fala comigo assim, a vitória da cruz. Glória a Deus. É ali que Jesus nos deu vitória. Foi na cruz, querido, que você recebeu o melhor presente de Deus. A sua libertação, a tua salvação. João 19, Evangelho de João, capítulo 19. Eu quero ler três versículos com você. O tema dessa mensagem é as palavras de Jesus na cruz. As palavras de Jesus na cruz. Versículos 28, 29 e 30. Quantos abriram? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja. E fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra, querido? Vamos orar, vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos, põe a mão aí na tua Bíblia, ou no teu coração. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nunca volta vazia. E hoje, Senhor, ela não voltará vazia. Mas ela vai cumprir o propósito de Deus. O propósito do Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro isso, em nome de Jesus, que assim seja para a tua glória. Senhor, toda distração, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que vem para roubar, meu Deus, seja agora removido, retirado, no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, Senhor. Queridos, esse texto aqui, ele é um pedacinho do momento da crucificação de Jesus. Jesus esteve pregado naquela cruz por seis horas. Seis horas. Segundo Marcos, capítulo 15, versículo 25, Jesus foi crucificado na hora terceira. A hora terceira corresponde a nove horas da manhã. Mas a Bíblia diz que Jesus veio a falecer, que ele expirou, entregou o seu espírito. Aqui diz que, inclinando a cabeça, no versículo 30, ele rendeu o seu espírito. Foi o momento que ele morreu. O espírito saiu do corpo dele. Foi exatamente 15 horas da tarde. Foi na hora nona. Então, imagina, imagina o sofrimento de Jesus. E olha que, antes de Jesus ser colocado na cruz, os romanos tinham machucado Jesus, eles tinham batido em Jesus. Jesus já tinha passado por sofrimentos psicológicos, já tinham zombado, já tinham cuspido no rosto de Jesus. E Jesus tinha também sido chicoteado. Jesus sofreu muito antes da cruz. Mas depois eles colocam Jesus na cruz. Eles colocam aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés. E Jesus fica ali por seis horas naquela cruz. E Jesus que, durante o seu ministério terreno, ele pregou para multidões, ele curou vários tipos de enfermidade. O autor deste livro aqui mesmo, o evangelista João, que foi um dos discípulos de Jesus, ele retrata aqui no final do seu livro que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não caberiam em todos os livros. Então, é muito provável que estes milagres relatados aqui nos quatro evangelhos são apenas uma parte muito pequena dos milagres que Jesus realizou. Jesus realizou muito mais milagres do que estes aqui. Mas aqui foram colocados alguns dos seus milagres, de naturezas diferentes, vários tipos diferentes, ressurreição de mortos, curas de leprosos, curas de pessoas que tinham problema de visão, enfim, um monte de milagres, multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas, os milagres de Jesus mostraram que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, em todos os seus aspectos. Ele agia de forma sobrenatural. Mas, aqui, nesse momento aqui, eram as últimas horas de Jesus, as seis últimas horas de Jesus. E nessas seis últimas horas do nosso Senhor, Ele pronunciou algumas palavras, que eu quero falar com você. As palavras que Jesus pronunciou na cruz. As palavras de Jesus na cruz do Calvário. São palavras significativas. Dizem que as palavras mais importantes, as pessoas falam, nos seus últimos momentos de vida. é o momento que ela chama as pessoas que ela ama, e ali ela compartilha, as coisas mais importantes, que ao ver daquela pessoa, são importantes para ela transmitir, para aquelas pessoas a quem ela ama, e a quem ela quer bem. Então, vamos ver aqui as palavras de Jesus, que Ele pronunciou naquela cruz. A primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz, é uma palavra muito importante na nossa vida. Ele pronunciou a palavra perdão. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja comigo Lucas, permaneça em João, mas vá comigo para Lucas, capítulo 23. Eu vou utilizar-me também do Evangelho de Lucas, e do Evangelho de Mateus, para a gente poder acompanhar, o que eu quero falar com você nesse dia. Lucas 23, e versículo 34. Vamos ler o 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. A palavra perdão, ela é uma palavra muito importante. E Jesus estava ali, no momento de dor, no momento de crucificação, no momento de sofrimento, de extremo sacrifício. Jesus podia estar amaldiçoando todos aqueles homens, Jesus podia estar ali amargurado, mas não. Jesus, Jesus pronunciou esta palavra, Pai, perdoa-lhes. Queridos, isso é muito importante. Primeiro, para nós, é o perdão de Deus. Ele demonstrou ali, Ele demonstrou ali, o que Deus quer, para mim e para você. Ele quer nos perdoar. Deus quer perdoar toda a humanidade. Deus é um Deus perdoador. Posso ouvir um amém seu? Amém. E outra coisa importante, é que nós precisamos aprender com o nosso Senhor. As pessoas falham conosco. Sim ou não? Quantos aqui alguém já falou com você? E você perdoou? É fácil perdoar? Não é fácil. Não é fácil perdoar. Mas nós aprendemos isso aqui com Jesus. É uma lição da cruz. Querido, o perdão traz vitória na tua vida. Posso ouvir um amém seu? O perdão traz libertação na nossa vida. Quando nós temos uma amargura contra alguém, quando nós temos raiva de alguém, quando alguém nos ofendeu e nós perdoamos aquela pessoa, isso nos liberta. Isso é algo libertador. Quando Jesus pronunciou aquilo ali, Ele estava nos ensinando uma chave de vitória. Exatamente da cruz. Ele estava nos perdoando e nos ensinando. Que mesmo na pior situação da tua vida, é possível perdoar. Mesmo o pior ofensor, é possível perdoar. Amém, amado? Então, isso é uma lição fantástica que nós temos aqui da cruz de Cristo. Muitas vezes nós somos derrotados. Quantas pessoas carregam derrotas? Clemilton abriu este culto falando sobre um homem que contraiu câncer. Existe uma estatística muito grande de que câncer tem também a ver com amargura. Com pessoas que guardam ressentimentos de outras pessoas. Porque, querido, o ressentimento, a amargura guardada dentro de nós, ela se torna um veneno dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo. Um veneno que vai nos matando pouco a pouco. Vai minando as nossas defesas e vai fazendo com que nós nos tornemos mais vulneráveis aos ataques das enfermidades. Então, Jesus está nos ensinando aqui, na cruz, uma lição maravilhosa e fantástica para vivermos uma vida de vitória. Se você precisa perdoar alguém que te ofendeu, meu irmão, se tem alguém aí na sua listinha negra, não tenha mais essa lista negra. Dá um jeito de acabar com essa lista negra. pega essa lista negra. Vou te dar um segredo. Vou te dar um segredo. Pega essa lista negra de nomes. Se ela está só na sua mente, põe ela num papel primeiro. Olha para esses nomes. E vai falando cada um deles. E vai dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Quantas vezes for necessário. Cita o nome da pessoa e diga, eu te perdoo. Cita de novo e diga, eu te perdoo. Cita de novo e diga, eu te perdoo. Cita de novo e diga, eu te perdoo. Sabe por quê, querido? Aquilo que eu creio no meu coração e pronuncio com os meus lábios, isso é validado no mundo espiritual. Não adianta só eu crer. Ah, eu acho que eu poderia perdoar. Ah, eu acho que seria bom se eu perdoasse. E só ficar pensando, mas não falar nada. A pronúncia, a verbalização, ela faz com que aconteça algo no mundo espiritual. Amém? É importante verbalizar. Aquilo que eu creio, eu preciso declarar em alto e bom som para que isso se torne uma verdade. Para que isso seja estabelecido definitivamente na minha vida. Fala comigo assim, perdão. Essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz. A segunda palavra de Jesus na cruz, também em Lucas 23. Vá comigo novamente para Lucas 23. Eu tirei o meu aqui, né? Lucas 23. E o capítulo, e o versículo, desculpa, de número 43. É uma promessa que Jesus faz aqui a um daqueles dois malfeitores que também foram crucificados com Ele. Vocês conhecem bem essa história. Um deles zombou de Jesus. O outro temeu. E olha o que Jesus disse para ele aqui no versículo 43. em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Uh! Paraíso. Lá em São Paulo tem uma extração do metrô com esse nome, sabia? Quem já foi na estação metrô? Paraíso do metrô de São Paulo. Toda vez que eu vou lá, que eu andei naquele trem do metrô de São Paulo, quando parava na estação do paraíso, eu lembrava disso aqui. O que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo uma promessa. Era só para aquele pecador? Não, querido. Essa promessa é para mim e para você hoje. Deus tem preparado um paraíso para nós, para todo aquele que nele crê. Deus está preparando um lugar. Já está preparado. porque quando Deus terminou aqui, tudo, é porque já estava tudo pronto. Quando Deus começou a história do homem, tudo já estava pronto. Então, Deus tem um lugar especial, um paraíso. Esse paraíso não é só na eternidade. Ele começa hoje. A partir do momento que uma pessoa conhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, entrega a sua vida nas mãos de Jesus e confia o seu futuro nas mãos de Jesus, o paraíso começou na vida daquela pessoa. Porque o reino de Deus entra dentro dela e mesmo vivendo neste mundo imperfeito, nós temos o paraíso dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Este mundo tem muitas dificuldades, este mundo tem muitas imperfeições, este mundo tem muitos problemas, mas nós carregamos o paraíso dentro de nós. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, se nós temos o paraíso dentro de nós, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então nós vencemos o mundo também. Amém ou não? Amém? O que quer dizer isso? Ter o paraíso dentro de si? Quer dizer que quando Jesus entra na tua vida, Ele conserta o teu mundo interior. Quantas pessoas encontram com Jesus, a sua vida está uma bagunça, vem para a igreja detonado, machucado, ferido, amargurado, enfermo. Mas quando encontra com Jesus, Jesus vai trabalhando, o Espírito Santo entra, vai mudando tudo ali dentro da pessoa, vai transformando, vai mostrando para ela que ela precisa perdoar, vai curando, e a vida da pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando, tudo vai mudando, tudo muda ao redor, mas começa primeiro dentro. O mundo interior é transformado, há uma transformação, e essa promessa que Jesus fez para aquele moço que estava crucificado do lado dele, ela é uma promessa real, e ela é para hoje. Amém ou não? Amém, graças a Deus, olha que coisa maravilhosa, Jesus, ele realmente, ele se dispôs por nós, ele se dispôs por toda a humanidade, ele se dispôs por você, que me assiste agora, que participou dessa palavra, você meu querido, minha querida, você aqui de Uberlândia, você de qualquer cidade do Brasil, ou de outras nações, que esteja nos assistindo, aí na TV Gênesis, aí na sua casa, quero que você saiba que Jesus te ama muito, e Jesus ter ido à cruz foi um ato extremo do amor de Deus, o nosso Criador, o Criador de todos os homens, ele foi à cruz, através do seu Filho, para nos resgatar, para pagar o preço da nossa redenção, da nossa culpa, dos nossos erros, tudo isso ele fez por mim, por você, para que pudéssemos viver uma vida vitoriosa, e para que pudéssemos voltar ao lar eterno, que é a casa eterna do nosso Deus, Deus nos criou para que pudéssemos viver eternamente com Ele, esse é o desejo de Deus, e continua sendo até hoje o desejo de Deus para nós, que benção, glória a Deus por isso, mas agora eu quero chamar você para o nosso momento de oração, eu não sei qual o momento que você está vivendo, mas eu sei te dizer uma coisa, Deus te ama, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, seja qual for o seu momento, talvez seja um momento de alegria, glória a Deus, vamos nos alegrar, mas se é um momento de dor, de tristeza, de luta, de enfermidade, Deus também é poderoso para te ajudar, Deus quer te ajudar, então eu quero, nesse momento, convidar você, para que juntos, nós possamos orar, vamos falar com Deus, através da oração, amém? Então, é momento de oração. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Tua presença, com alegria, com fé, com confiança, chegamos diante de Ti, sabendo que o Senhor já nos deu o melhor, o Senhor nos deu a Tua própria vida, naquela cruz, vida que o Senhor, três dias depois, o Senhor ressuscitou, e recebeu de volta, porque o Senhor é o autor da vida, jamais se o Senhor poderia morrer, então Senhor, eu Te louvo por isso, e eu Te peço, por essas vidas todas, que participaram comigo, do programa de hoje, que estão, nesse momento, orando comigo, colocando diante do Senhor, as Suas necessidades, colocando diante do Senhor, as Suas dores, os Seus conflitos, os Seus pedidos, o clamor, Senhor, dessas pessoas, que chegam até ao Senhor, nesta hora, meu Deus, eu intercedo junto com elas, ordena a Tua Palavra, libera o Teu milagre, meu Deus, quebra todo o mal, toda a força do mal, toda a força contrária, do inimigo, que vem para destruir, que vem para ferir, que vem para machucar, que vem para roubar, Deus, em nome de Jesus, manifesta o poder e a glória, que há em Ti, e nós Te louvamos e Te agradecemos, desde já, em nome de Jesus, amém, e amém, e graças a Deus, meu querido, minha querida, você que orou comigo, creia aí no Teu coração, a fé é algo do coração, creia no Seu coração, receba pela fé, Teu milagre, a Tua bênção, né, e Ele vai se tornar realidade na Tua vida, em nome de Jesus. E agora, nós queremos nos despedir, quero me despedir de você, que esteve comigo aí, durante esse programa, agradecendo a sua presença, desejando aí tudo de bom para você, e também passando para você, os nossos horários aqui, você de Uberlândia, é o meu convidado, e eu quero que você veja aí, no rodapé, os nossos horários. Domingo, nós temos três cultos, o culto da presença de Deus, às 10 horas da manhã, depois, às 18 horas, o culto da família, e às 20 horas, o culto profético, de louvor, de adoração, culto maravilhoso. Depois, nós temos terça-feira, o culto de quebra de maldições, 19 horas e 30 minutos, quarta-feira, o culto da bênção, ao meio-dia, quinta-feira, o culto da conexão, 19 e 30 minutos, sexta-feira, nós temos vigília, às 22 horas, sábado, nós temos o culto do Arena, todo sábado, é o culto do Arena, o culto da rapaziada, dos jovens, então, é um prazer, muito grande, receber você aqui, sua família, venha estar conosco, família Sara, nossa terra, está aqui de braços abertos, para te receber. E agora, me despeço, desejando aí, um grande abraço, tudo de bom, até aqui na igreja, ou no nosso próximo programa, se Deus quiser. Amém.